Você tem muita coceira no teu ouvido? Isso te angustia porque toda hora você fica mexendo, fazendo assim, usa cotonete, não para de ficar usando cotonete, só que também percebe que pode ter a sua rinite que é a causa disso aí. E você está em dúvida, doutor Paulo, a rinite pode fazer coçar meu ouvido? É uma pergunta muito comum no consultório, tanto de consulta online, por ter medicina ou consulta presencial, os pacientes vêm com essa dúvida, que a coceira do ouvido é a causa da rinite. Vou te responder, mas antes disso, me ajuda em troca. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube para me ajudar a chegar na outra plaquinha, na plaquinha dourada de um milhão de inscritos, tá? Conto com você. Então é assim, pessoal, existem várias causas para coceira no teu ouvido. Tem um vídeo que eu explico para vocês, mas eu vou resumir para vocês aqui, eu explico sobre a coceira de ouvido. A principal causa é o ato de você ficar limpando muito o teu ouvido. Até falo nesse vídeo que a cera é proteção. Cera não é sujeira, a cera protege o entrabiço, de não coçar, de não infeccionar. Se você começar a usar cotonete, grampo, dedo, chave, esse vai haver um ciclo vicioso e quanto mais coçar, mais coceira vai dar. E além disso, vai começar a formar uma otite externa eczematosa. O teu ouvido começar a desfarelar, descamar, coçar bastante e até doer e infeccionar. Então não fique usando cotonete. Tem um outro vídeo que eu provo para vocês qual é a função do cotonete. Aconselho você assistir para você aprender junto comigo qual é a função do cotonete. E com certeza não é para o teu ouvido, tá bom? Então é assim, a primeira causa é isso daí. A segunda causa é uma otite fúngica. Tem pessoas que podem ter infecções de ouvido, principalmente no canal do ouvido, aqui ó. Aqui é o canal do ouvido. Aqui é a orelha, aqui é o canal do ouvido. Então nesse canal do ouvido pode ter a otite fúngica, principalmente após entrar na praia, numa piscina, principalmente imprópria para o banho e você deixou muito tempo úmido. E também se você tem manílio da cotonete que tirou aquela proteção que é a cera. Sendo assim, você pode ter a otite fúngica. Não somente vai coçar teu ouvido, como pode doer teu ouvido e principalmente sair uma secreção com cheiro muito forte. Outra situação, concordo com você, pode ser a rinite. Sim, a rinite dependendo da intensidade dos sintomas, o paciente não somente vai ter obstrução nasal, ou seja, respirar pelo nariz, respirar mais pela boca. Coceiro no nariz, coceiro nos olhos, coceiro na garganta, pode coçar também o ouvido, tá? Mas geralmente não é tão intenso somente o ouvido e não é tão frequente assim. A frequência maior é mais no nariz e nos olhos também, principalmente nos olhos, para quem tem alergia ao poli na época da primavera. Então a coceira do ouvido pode ser uma causa, um sintoma principal para quem tem rinite. Mas claro, se você tiver que tratar rinite, já trata rinite, já resolve todos esses problemas. E consequentemente, se for a culpa só da coceira do teu ouvido, da sua rinite, vai ser curada também. E além disso, nessa consulta com o teu médico otorrino, ele vai avaliar teu nariz e já vai ver teu ouvido. Vai ver se não tem sinal de otitifúngica e vai ver também se não tem sinal de você estar usando muito cotonete, que está machucando o teu ouvido também. Por isso, a consulta é necessária com o teu médico otorrino. Mas respondendo a pergunta, sim, a coceira do ouvido pode ser causada pela tua rinite. Gostaram desse tema? Curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas e não esquece de escrever aqui no canal do YouTube para receber avisos no próximo vídeo. Abraço!